Em meio a frutas coloridas, encontramos a Dona Odete, sempre na maior animação. Dona Odete, como é que está essa maçã aí? Maravilhosa, crocante e docinha. Docinha mesmo? E brasileira. A banca de frutas da Dona Odete fica no mercado municipal de Santos. São 52 anos trabalhando aqui. E o comércio sempre foi forte. Era maravilhoso. Todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo trabalhava muito bem e não tinha fofoca. Hoje o cenário é bem diferente dos tempos em que a Dona Odete faturava. Aliás, o box dela é um dos poucos que sobrevivem aqui. O mercado, que tem mais de 70 anos, está vazio. Ninguém circulando por aqui. Pequenos concertos e obras acontecem, mas é muito pouco. É necessária uma revitalização. Do mercado ao centro de Santos. Nas ruas, nas praças, nos prédios, para onde quer que se olhe, sempre tem um pouco de história. Mas em que aspectos que o centro de Santos, essa região tão rica, tão cheia de potencial, pode melhorar? O que é preciso fazer? Desenvolver para resgatar a força de antigamente? Fomos às ruas para saber o que as pessoas querem. Acho que poderia melhorar a hora de funcionamento e estender até mais tarde, certo? O policiamento também deveria melhorar, também para agradar mais um público. Porque à noite, acaba que o pessoal se afasta do centro com medo, né? O que precisa mais? É cultura? É lazer? A crítica deixa isso. Cultura e lazer. Falta um pouco aqui para o pessoal, né? Tirar um pouco as crianças da rua. Na rua Amador Bueno, visitamos a pousada do Seu Jaime. Os clientes dele são pessoas de outras cidades que vêm trabalhar em Santos. O movimento sempre foi bom, até aparecer a Covid-19. Estou em torno de 30% devido à pandemia, né? Mas até março, eu estava 100% lotado aqui. Seu Jaime espera o fim da pandemia para voltar a faturar. E espera também mudanças no centro, para impulsionar os negócios. Por exemplo, nós temos dois teatros bonitos, famosos, um em cada esquina. E é pouco explorado, tanto é que estão detonados. E também temos o Museu Pelé, temos aqui o Museu do Café. Será que não podiam usar isso à noite? Entendeu? Então, quer dizer, à noite, Santos morre. Restaurante aqui, Amador Bueno, tem cheio de restaurante à noite aqui, ali de dia, né? Não sei se podiam abrir à noite, entendeu? E outra coisa, o centro realmente, para acabar ou melhorar, incentivar o pessoal a morar no centro. Se você ver vários imóveis que aqui, que antigamente em cima eram moradias, hoje não são depósitos de imóveis, depósitos de mercadorias. Na Associação Comercial de Santos, o presidente Mauro Samarco acredita no potencial do centro e aponta alguns caminhos para o desenvolvimento. Precisa de um projeto de governo que incentive a construção civil, trazer moradias para o centro da cidade, moradias já num padrão mais moderno, como tem acontecido nos municípios de São Paulo, Porto Alegre, edifícios que não necessitam nem ter garagens, tem que ter vida, tem que ter pessoas aqui. A gente pode ter inovação, pode ter tecnologia, uma área que pode ser a área mais moderna da cidade. De volta ao mercado municipal, conversamos com Glaucus Farinello, arquiteto da prefeitura, que é gestor do projeto da nova ponta da praia. Hoje nós temos um novo plano diretor, uma nova lei de uso e ocupação do solo, e a última lei agora em 2019, o Alegre Centro. Então, um conjunto de leis que estabeleceu flexibilização na questão do patrimônio, que muitas vezes é visto como um entrave e não é. Temos que enxergar o patrimônio cultural como um aliado e não como um vilão. Porém, foi feita uma lei para entender melhor e desburocratizar um pouco essa questão do patrimônio. E o plano diretor e a lei de uso do solo criaram uma série de incentivos para esse repovoamento. Só como exemplo, o bairro do centro, que tinha 50 mil moradores, hoje tem 5 mil. Então, é fundamental que a gente consiga estimular essa retomada, esse repovoamento. Então, eu tenho uma série de incentivos, por exemplo, para a construção civil que vai construir habitação no centro. Não pague TBI, não pague PTU. E o comprador, quando vier morar no centro, também não pague TBI e por 5 anos não pague PTU. Quanto ao VLT, as obras devem começar em breve. Ele vai ser um indutor muito importante, porque ele vai trazer pessoas. E o governo foi muito forte em tentar mudar o projeto e conseguiu. Nós passamos agora, hoje, a ter uma estação na porta do mercado municipal. E com isso, milhares de pessoas vão passar diariamente aqui em frente ao prédio, por exemplo, do mercado municipal. Mas também vai passar e trazer gente para o centro como um todo. E a dona Odete, lembra dela? Enquanto nada acontece, fica a saudade do tempo bom. Ganhei dinheiro. Todo mundo que estava aqui ganharam muito dinheiro. Formei duas filhas dentistas. Anjudei a minha neta, se formaram Santa Cecília, de arquiteto. E hoje nós estamos aqui nesse abandono. Era bom antigamente, né? Era maravilhoso. Bom é bom. E hoje está aqui no dia. Até a próxima! Fique no tempo bom. Que não volta nunca mais. Fique no tempo bom. Fique no tempo bom. Dois ogridade do futebol. Que não volta nunca mais. Tchau.